Nós estamos recebendo contatos de alguns clientes que estão pegando a fatura em sites que não são sites verdadeiros da Enio Goiás. Então a gente está alertando a população para ter muito cuidado, principalmente quando retirar a fatura pela internet. O jeito, o segredo para nunca cair nenhum golpe no pagamento da conta, seja ela impressa, seja ela digital, é sempre no momento que for fazer o pagamento, fazer a leitura do código de base, seja pelo celular, no caixa eletrônico, é importante conferir o beneficiário do pagamento, que é a empresa ou a pessoa que vai receber o pagamento. Nos casos da fatura de energia em Goiás, sempre vai aparecer selva de distribuição ou Enio Goiás. Então se apareceu aqui para ou destinatário, beneficiário do pagamento, se tiver como selva de distribuição ou Enio Goiás, pode pagar a conta tranquilo que ela é verdadeira. Então fica eu alerta para toda a população, sempre que for pegar a fatura online, acesse o site www.enio.com.br.